Antes o mundo não existia. A escuridão cobria tudo. Enquanto não havia nada, apareceu uma mulher por si mesma. Ela apareceu sustentando-se sobre seu banco de quarto branco. Ela se chamava Yebaburo, a avó do mundo. Enquanto ela estava pensando no seu quarto de quarto branco, começou a se levantar algo, como se fosse uma esfera. E em cima dela apareceu uma espécie de pico. Isso aconteceu com o seu pensamento. Não havia ainda luz. A esfera era o mundo. Ela chamou a esfera de Umurkowi, maloca do universo. Pensou então em criar um outro ser. Da fumaça mesmo, formou-se um ser misterioso, que não tinha corpo. Ele era Deus da Terra. De onde ele havia aparecido, levantou o seu bastão cerimonial e o fez subir até o cume do pico do mundo. Era a força dele que subia. E esse adorno ficou brilhando com diversas cores. Era o Sol, que acabava de ser criado. Depois, o Deus da Terra subiu à superfície da Terra para formar a humanidade. Levantou-se no grande lago de leite. Enquanto ele vinha subindo, o terceiro trovão desceu nesse grande lago na forma de uma jiboia gigantesca. A cabeça da cobra se parecia com a proa de uma canoa. Era a canoa de transformação. Uma canoa cobra extraterrestre chegou à Terra. Para povos do Rio Negro, narradores dessa memória sobre a origem da vida, a cobra canoa entrou pelas águas. Navegou por mares e rios. Tripulada por gente e peixe. Liderada pelo Deus da Terra. A cobra canoa veio de algum lugar desconhecido para um lugar que nem existia. Foi uma longa viagem dentro dessa canoa, que tinha a forma de uma cobra para navegar. A tripulação gente-peixe passou séculos vivendo dentro dessa cobra canoa, como um mundo à parte. Um dia, eles despertaram com uma enorme parede de gelo, que para ser atravessada, precisou do conhecimento mágico, de um bastão mágico, de cantos mágicos. Foi a avó do mundo, Iepá Buró, que ensinou essas coisas ao Deus da Terra. O Deus da Terra tocou com o bastão a parede e ela se quebrou. Ele precisou usar todo o seu conhecimento para romper a parede. Quando a parede de gelo quebrou, surgiu o céu azul, os mares. A navegação continuou até o mundo que hoje habitamos. Atravessar a parede de gelo foi a transformação. Depois de muito tempo a bordo da canoa cobra, gente-peixe foi desembarcando e transformando-se nos povos e clãs que habitam a Terra. Uma serpente cósmica trouxe a vida à Terra. Foi o transporte de informações, instruções para a própria travessia e para as transformações que viriam no percurso. Como, por exemplo, gente-peixe virar gente humana, ou gente-peixe gostar de ser gente-peixe. Isso tudo leva muito tempo para acontecer. Uma serpente cósmica trouxe a vida para a Terra. A vida que compartilhamos. Talvez não seja possível responder às perguntas quem somos e de onde viemos. Mas podemos uma outra pergunta. O que somos? O ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares. O corpo humano é formado por 37,2 trilhões de células. Cada célula tem um DNA. O DNA é formado por uma dupla hélice de proteínas, fitas que parecem duas serpentes entrelaçadas. O DNA tem dois metros de comprimento que ficam enrolados em si mesmo. Se juntarmos todos os DNA do corpo humano, somariam mais de 25 viagens de ida e volta entre Saturno e o Sol. Essa torção sobre si é resultado da sua interação com a água dentro de cada célula. O DNA evita a umidade da água. Olha para a forma. Conheça seu conteúdo. Cada serpente ou fita tem uma sequência de compostos orgânicos que formam um texto de quatro letras. Uma dessas fitas é o texto. A outra é a chave do texto, exatamente em sentido oposto. Esse texto escreve como é cada forma de vida. a bactéria, o tiranossau, a onça, a goiabeira, a formiga, a rosa, a capivara, todo ser tem DNA formado pelas mesmas letras, só que com textos diferentes. O DNA transporta a informação genética dos ancestrais a seus descendentes. Incontáveis serpentes duplas luminescentes estão dentro de cada ser vivo. Essas serpentes são luminescentes. Elas emitem uma luz que parece um laser ultra fraco. Uma holografia. Elas se acendem. O DNA é uma fonte de emissão de biofótons. Partícula iluminada produzida pela vida. Através dos biofótons, as células se comunicam dentro do mesmo organismo ou entre organismos diferentes. A luz é uma das maiores energias que movem o mundo. Os biofótons são a luz das células. Era um oceano bem inóspito para a vida onde veio parar a canoa cobra. Sua chegada transformou o que ainda não era vivo na biosfera, o organismo que chamamos Gaia ou planeta Terra. Não importa se a serpente veio do céu ou se aconteceu ao acaso por uma reunião de proteínas num lago de leite. Do cosmos ou de outra dimensão, a serpente mestre da transformação chegou na Terra e aqui está. A narrativa sobre a sua chegada está em muitos mitos de origem de diversas culturas no mundo. Contam os Huni Kuin que Yubei Bo, a mulher jiboia, vivia no fundo das águas do Igarapé e foi através dela que Duabu San se tornou as plantas que fazem a ayahuasca. Yubei, a jiboia, ensinou os Huni Kuin a tecer, desenhar e curar. Ketzaquat, entre os Naho, é a serpente emplumada presente na criação, divindade que entre o povo maia chamada de Gukumat. Ischel, deusa maia, associada à lua e às águas, é uma mulher ora jovem, ora velha, com uma serpente na cabeça. Para Oliconga, gigantesca serpente emplumada, dona das águas, está na origem do povo Rope. Para o Chipibo, Ronin é a serpente cósmica, dona do universo, associada às águas do rio. Em Ketua, Chamamama é a anaconda que domina a floresta. Yakumama é a serpente, mãe das águas. O Airamama é uma cobra que move os ventos e vem do espaço sideral. A serpente arco-íris para os povos aborígenes da Austrália é associada às águas e ao quartzo, que refrata luz em cores. Na tradição judaico-cristã, a serpente é portadora da maçã que transforma Adão e Eva no casal originário da vida na Terra. Os egípcios consagram os mortos em suas tumbas às serpentes. Deidades serpentinas foram amplamente reconhecidas às margens do rio Nilo. Ouroboros, termo grego que na realidade vem do Egito, é uma serpente que come seu próprio rabo em eterno ciclo de nascimento, morte e renascimento. Na mitologia grega, Tífon, uma serpente gigante e tempestuosa, é filha da deusa Gaia. Um dos textos fundamentais do taoísmo conta sobre Gum, um peixe tão extenso que se transforma em Pen, um pássaro mítico. Na Índia, Shecha, serpente rainha de todas as águas, é a força que cria, envolve a vida e continua quando ela não mais existe. No Benin, ela está em um disco de bronze ao redor de toda a Terra. É também Dan, no reino de Dalmé e Oxumaré, orixá do movimento contínuo. As serpentes estão em braceletes, tecelagens, cerâmicas, pinturas rupestres, diademas de variadas culturas na Terra. Incontáveis serpentes duplas estão dentro de cada ser vivo, imersas no ambiente líquido de cada célula. A água dentro de cada célula tem a mesma composição da água do mar. duas serpentes luminescentes dançam numa porção de água do mar e viajam desde o princípio dos tempos por dentro de nossos corpos. A vida é transformação. O futuro é ancestral. do mar do mar do mar do mar do mar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.